Você tem dificuldade ou acha chato emitir notas fiscais, manter seu estoque organizado, calcular comissão de vendedores ou organizar vencimentos de boletos? Então deixe comigo! Eu sou o Camaleão, um sistema de gerenciamento de micro e pequenas empresas que vai resolver todos os problemas fiscais e administrativos do seu negócio. Não importa se você tem padaria, pet shop, loja de roupa ou mercearia, se você é dentista, esteticista, cabeleireiro ou veterinário, eu fui criado para facilitar a sua vida. Com poucos cliques, eu consigo fazer tudo para que você saiba exatamente de onde está vindo e para onde vai o seu dinheiro. Fui criado para facilitar a sua vida. Vou te ajudar a economizar o seu tempo com a organização da sua empresa e, dessa forma, aumentar o lucro de seu negócio. Com as minhas ferramentas, você poderá fazer qualquer tipo de cadastro com muita rapidez, controlar o seu estoque, emitir notas fiscais com poucos cliques, organizar toda a parte financeira da sua empresa, emitir relatórios completos em segundos e muito mais. De qualquer lugar e sem ter que ficar quebrando a cabeça. Eu não sou um programa chato de computador que precisa ser instalado, por isso, você pode me acessar pelo seu smartphone, tablet ou computador e a qualquer momento. Eu sou completo, simples e prático. E quer saber da melhor parte? Meus criadores disponibilizaram grande parte das minhas funções totalmente gratuitas para você me usar à vontade sem ter que gastar um centavo sequer. Eu fui feito para você. Então não perca tempo. Venha me conhecer melhor. Grátis e sem complicações. Estou esperando você.